Cidadão está reclamando ali do corte de árvore. Teve uma cidadã que manteve o contato com a reportagem do nosso informativo, ela ali da rua Edmundo Gorga, o final da numeração de sua casa é 6, e ela mora ali na Coab 4. Ela reclamou o seguinte, segundo ela, funcionário da prefeitura esteve no local, de fronte à sua casa, cortou uma árvore que estava ali, não falou com eles, com o morador da casa, o porquê que estava cortando essa árvore, qual o motivo, se essa árvore estaria danificando a calçada, se essa árvore iria danificar a rede elétrica. Então, dizia-lhe que a árvore era baixa, não estava chegando na rede elétrica, e ela não entende o porquê. Mas o pior foi a falta de comunicação. Então, tipo, funcionário simplesmente chegou lá, meteu o facão, e aí foram perguntar porquê que estava cortando, não, foi o prefeito que mandou. O prefeito é secretário do meio ambiente? O prefeito é o responsável pelo meio ambiente? Eu tenho certeza que não, porque senão ele não teria um secretário lá. Então, a gente espera que o secretário do meio ambiente procure essa família e informe o porquê. Quais os motivos do corte dessa árvore? Quais os motivos? Por quê? Tem uma justificativa. Não iria por um funcionário para sair do departamento, subir, levar equipamento para fazer o corte de uma árvore, se não tivesse uma justificativa. Eu entendo isso. Tem que ter uma justificativa. Agora, outra situação, que as pessoas precisam ter mais responsabilidade, é tipo, quando você vai cumprir a sua obrigação, você viu, ah, foi tal pessoa que mandou. Não é assim, não. Não existe um planejamento, o porquê que é necessário cortar, porque... Ah, não, eu vim cortar que o prefeito mandou. Isso não é resposta, não, rapaz. Quem deu essa resposta falou errado. Quem deu essa resposta tem que aprender a responder. Você está mexendo com o poder público, você está mexendo com pessoas. Então, você tem que dar uma resposta pautada em documentos, o porquê que está se cortando. Não é simplesmente, ah, não, foi alguém que mandou. Não é assim. Alguém manda e faz. Não. Tudo deve ter um planejamento e um porquê. Principalmente se tratando aí do poder público e principalmente se tratando em ações referentes ao meio ambiente. Então, a gente espera que o secretário de meio ambiente, o Fernando Maiolino, procure essa família, tá? Nós já passamos isso lá para a prefeitura. Esperamos que a resposta seja realizada. Não precisa dar aqui para a gente, não. Que dê lá direto. Procure a família, explique o porquê. O que você deveria ter feito antes, que não fizeram, faça agora, pelo menos. Vai lá e explique o porquê. E no mínimo, plante outra árvore lá. Porque quando se corta uma árvore de um local, geralmente a estratégia que se usa é fazer o plantio em outro local. Quando aquele local ali não pode ser feito, essa árvore não pode permanecer nesse local. Então, espera-se que use a comunicação. Chegue lá e explique para a família o porquê. Se não, leve outra árvore lá e planta, rapaz. Agradecendo aí aos nossos patrocinadores, agradecendo a todos aqueles que acreditam aqui no nosso informativo, que propagam os seus produtos e serviços na nossa edição. Seja na edição impressa ou mesmo aqui na nossa edição online. E você pode ser um dos patrocinadores do nosso informativo, tá? Você pode manter contato aí com o nosso departamento comercial pelo 996080696 e você divulgar aí os seus produtos e serviços aqui nas páginas do nosso informativo. Então, nós temos a edição impressa todo sábado. Distribuição aí em cerca de 20 cidades aqui da nossa região. Então, venha com a gente para que sua marca possa ir mais longe para se aproximar aí da sua clientela.